Olá, tudo bem? Confira as atividades de nossa diocese agora no Giro Diocesano. Começa amanhã, sábado, o Circo de Jericó da Paróquia São Benedito no Alto da Ponte. Você está convidado a participar desses sete dias de oração vividos pela comunidade paroquial. Então só lembrando que as missas serão às 18h aos finais de semana e nos dias de semana às 19h30. Haverá também momento de louvor e adoração sempre meia hora antes da missa. E com esse friozinho, um caldinho sempre cai bem, não é mesmo? Além das festas juninas que acontecem pela nossa diocese, amanhã a Pastoral da Sobriedade da Paróquia de Santana promove a Noite do Caldinho. Prestigie com sua família, será às 19h lá no Salão Paroquial. E nesse final de semana, celebramos a Natividade de São João Batista. E a paróquia que tem esse santo como padroeiro em Jacareí, celebra o encerramento da novena jubilar dos 50 anos. Domingo, terá alvorada festiva às 6h da manhã e ao meio-dia queima de fogos. Logo às 17h, a comunidade se reúne em procissão e em seguida participa da Santa Missa presidida por Dom César. Todos esses dias também está tendo quermesse com diversas atrações musicais e, claro, as delícias típicas do mês de junho. Na próxima segunda-feira, dia 25, haverá missa em honração de José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, e um grande santo que dedicou a sua vida para difundir que é possível viver a santidade, ou seja, a plenitude do Evangelho no mundo, por meio de um trabalho cotidiano. A missa será às 19h30 na Catedral. E para quem deseja se confessar, haverá confissão a partir das 18h30. E para quem gosta de apreciar uma boa arte sacra, restam apenas alguns dias para conferir a exposição Santos Populares, da artista Regina Pimentel. São 12 esculturas em cerâmica que trazem em cada detalhe a fé e um talento recém-descoberto da artista, que é de Jacareí. Santos como São Francisco de Assis, Santa Rosa de Lima e Nossa Senhora Desatadora dos Nós foram retratados por ela em peças feitas de argila. A visita é gratuita e pode ser feita de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h ao meio-dia, no Museu de Arte Sacra, que fica na Travessa Chico Luiz, nº 67, no centro de São José. A exposição segue no local até o dia 29 de junho. Outras notícias você confere em nosso site. Envie a sua sugestão pelo nosso e-mail ou também pelo aplicativo da Diocese. Um bom final de semana. Tchau!